O período de defesa da Piracema começa amanhã, nos rios que compõem as três bacias hidrográficas de Mato Grosso. Paraguai, Amazônica e Araguaia-Tocantins. A proibição segue até o 31 de janeiro de 2017. Mais detalhes, mais uma vez com Patrícia Helena Dorileu. Vamos lá, Patrícia. O período proibitivo da pesca existe para a preservação do meio ambiente. Coincide com a estação das chuvas, momento em que os peixes migratórios se deslocam para as nascentes dos rios para desovar. Normalmente, a Piracema em Mato Grosso começa em novembro, mas este ano foi antecipada. O início será neste sábado, dia 1º de outubro, e se encerrará no dia 31 de janeiro de 2017. Resolveu-se antecipar a Piracema através de estudos que foram realizados. Concluiu-se que algumas espécimes aqui das nossas bacias estavam reproduzindo, já ovulando nesse período de outubro. Então, para a questão de preservar essas espécies e trazer a renovação dos estoques, chegou-se a necessidade de antecipar esse um mês. Durante a Piracema, fica proibida a pesca, com exceção de casos de subsistência e, mesmo assim, com alguns requisitos. É pesca de subsistência, né? Para aquelas pessoas ribeirinhas que moram em região próxima ao rio, até 3 kg, mas um exemplar. Desde que não seja pesca embarcada e utilizando de materiais artesanais para essa captura. Quem for pego desrespeitando a legislação pagará multas que variam entre 700 e 100 mil reais, mais um acréscimo de 20 reais por pescado ilegal. Além disso, todo o material que estiver relacionado à ação criminosa também será apreendido. Quem vai garantir que os infratores sejam punidos são os órgãos de proteção ambiental. As ações de fiscalização serão desempenhadas por equipes do Batalhão da Polícia Militar e Proteção Ambiental, do Juizado Volante Ambiental, da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. As três bacias hidrográficas que compõem o Estado estarão sendo vistoriadas. Nós estaremos direcionando equipes tanto para o interior do Estado, como também nos rios da região da Baixada Cuiabana.